Olá galerinha da OBR, Olimpíadas Brasileira de Robótica. Estamos aqui mais uma vez resolvendo as questões de prova da OBR. Prova de 2019 nível 2. Questão 5. A Robocat possui um código secreto de 3 algarismos distintos diferentes de zero para acessar seus dados pessoais. Como forma de segurança, Cate escreveu algumas informações para recuperar o código caso esquecesse, são elas. Com base nas informações anotadas por Cate, qual o seu código secreto? Alternativa A 576 Alternativa B 678 Alternativa C 751 Alternativa D 876 Alternativa E 768 Sendo a alternativa correta a letra D Assista a outras soluções em nosso canal do Youtube Quer que seu filho brilhe na OBR? Acesse nosso curso preparatório Link na descrição www.prt.de.br www.youtube.com.br www.rde.br Hasta la vista